Programa Fé Perfeita Shalom! Este é o programa Fé Perfeita e eu sou o pastor César Augusto, chamando você e a sua atenção para a hora dos milagres. É um momento ímpar, é um momento em que anunciamos a Bíblia em cada um dos seus episódios como sendo um grande milagre para você. Já falei, não me canso de repetir, que o maior milagre da Bíblia é o Deus Espírito, infinito e invisível, se tornar semelhante a nós e Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, este para mim é um milagre extraordinário. Para que Deus se fez carne e por que Deus se fez um de nós? Para mudar a história da humanidade. Nós encontramos que a história da humanidade está hoje dividida em fatos que aconteceram antes da vinda de Cristo e os fatos que aconteceram depois que Cristo se manifestou. A história está fatos antes de Cristo e fatos depois de Cristo. Então, essa é a história da vida de todos nós. Quando você não conhece o Jesus do milagre, você pode até viver uma certa qualidade de vida. Mas quando você conhece o Jesus dos milagres, a sua vida é mudada completamente. Você veja na Bíblia se não foi assim. Se não foi assim, a história dos doentes, a história dos leprosos, a história dos cegos, dos paralíticos e assim sucessivamente. Então, nós encontramos que tudo que está registrado na Bíblia esconde atrás daquela figura, daquela parábola, daquela metáfora, um grande milagre, um grande acontecimento. Algo que marcou a história da vida de algum personagem. Você não pode imaginar que felicidade deve ter sido a de todos aqueles que tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus. Você diz, eu acredito. Eu acredito que aqueles que estavam naquela reunião, que ouviu o sermão da montanha, que era a desconstrução de preceitos, de conceitos, de bases familiares, que por séculos havia sido implementada, como a vida deles mudou. Como eles saíram leves, pensando diferente. E aí você para e diz, e se eu encontrasse Jesus e ouvisse os seus ensinamentos, como seria? Seria da mesma maneira. Então, é por isso que eu estou aqui. Eu não sou Jesus, mas eu sou enviado dele para dizer a você que ele escolheu você para ouvir os seus conselhos e mudar a sua história de vida. Será que você não quer que Jesus mude a sua história, a sua vida? Quem sabe de uma pessoa triste, abatida, frustrada, doente, leprosa, sem valores, carcomidos pela doença chamada pecado. Será que você não gostaria que ele mudasse a sua história de vida? Esta é a proposta deste programa. Eu não vim aqui pregar religião. Eu não vim aqui pedir o seu dinheiro. Talvez você tenha visto muitos pregadores pedir dinheiro para as pessoas, ou você tenha ido a uma igreja e eles passam o tempo todo falando em dinheiro. Eu não sou comerciante da fé. Eu não estou vendendo nada. Eu recebi de graça, estou dando de graça. Este é o objetivo nosso, é ver os milagres chegar na sua casa. Tanto a saúde, quanto a prosperidade, como um meio de sobreviver. Nós estamos aqui propagando o mesmo Jesus que faz as mesmas coisas. Eu não quero vir aqui dizer para você que Jesus fez lá na Galiléia. Eu quero dizer que Jesus faz hoje na história da sua vida. E a diferença básica está exatamente neste ponto de partida. Desconstruir as obras do diabo. Você diz, como assim, pastor? Olha, nós encontramos que o pecado entrou no mundo porque Satanás colocou na mente de Eva uma dúvida. Será que Deus vai realmente cobrar o que ele diz que eu não deveria fazer? E ao duvidar... Então, preste atenção que a dúvida é a matriz que gera tudo o que não presta na história da sua vida. A dúvida, nós costumamos dizer que é a incredulidade. A dúvida é a marca que o diabo consegue colocar na mente das pessoas. Você já ouviu falar em marca da besta? As pessoas pensam que é um carimbo, que é um chip. Não! Olha aqui na mente, olha. Marca na mente. A marca da besta é na mente e na mão. Você tem uma mente cheia de dúvidas, cheia de ideias lançadas pelo diabo e você, sem perceber, tem uma mão marcada. Você acaba sendo parceiro de Satanás nos seus projetos aqui na Terra. E você dá a mão e daí um pouquinho, você sem perceber, você anda de mãos dadas com este ser nojento que quer apenas levar você à destruição. Foi isso que ele fez com Eva. Ele tentou iludi-la, iludiu e você para junto comigo. Por que temos cemitérios? Por que temos prisões? Por que temos hospitais? Por que temos favelas? Por que temos meninos de rua? Por que temos prostitutas? Por que temos ladrões e assaltantes e criminosos de diversos tipos? Porque temos políticos corruptos por causa de uma dúvida que foi lançada. E a Eva entrou por este caminho e arrastou a mim e a você para as lágrimas que você já derramou, para as dores que você já sentiu, para os problemas que você tem na vida. Tudo produto de uma dúvida. E Cristo veio para desfazer as obras do diabo, ou seja, para levantar você e para te dar uma coisa que vence o mundo, chamada fé. Fé, fé genuína na palavra, construindo suas bases no que está dito pela boca de Deus, Jesus venceu a Satanás usando este argumento, não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus te dá a oportunidade de você vencer o que vier no seu caminho. Isso é um milagre, é um milagre da pessoa crer, é um milagre de você vencer. Mas olha bem o que eu vou dizer, de você vencer a Satanás, vencendo tudo o que se chama dúvida. Ele vem dizer, você não vence, e eu afirmo para você, você vence. Então ainda, nos capítulos iniciais daquele sermão que Jesus pregou, ele estabeleceu a base para que todos os milagres que viessem a acontecer através do ministério dele fosse baseado neste princípio da fé, de crer. Então preste atenção que a sua história de vida pode mudar completamente a partir de hoje se você crer. Agora, se você duvidar, você vai simplesmente continuar pensando que não, mas você estará exatamente trabalhando para o time do adversário, hein? Para, como dizem, para a concorrência, para o diabo, para aquele que quer destruir sua vida. E no final você terminar sem valor. Mas eu vou voltar aqui. Então Jesus vem construir a fé, vem reconstruir, vem religar o homem a Deus, vem dar a oportunidade do homem se refazer. E quando ele aparece aqui nos primeiros capítulos, desconstruindo o que a religião constrói, ele vem e diz, eu quero te ensinar a coisa. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Então preste atenção. Todos aqueles que vieram pedir a Jesus alguma coisa e insistiram, pediram, batei, batei. Então pediram e novamente pediram. Não desistiram, não desanimaram. Ele concedeu. Buscai. Quando você está buscando, você não para de buscar até que você encontre. Então se você tiver uma coisa que é extremamente necessária na nossa vida, chamada perseverança. É um milagre. As pessoas normalmente são inconstantes. Elas começam e param. Começam e param. Ah, eu vou começar um regime alimentar. Vai uma semana, depois para. Ah, eu vou mudar o meu tratamento com a minha mulher em casa. Vou tratá-la melhor. Depois para. Você sabe o que é ser inconstante? É uma pessoa que não alcança nada. E a inconstância é a prova da nossa falta de fé. Quando temos fé e confiança em algo, nós simplesmente lutamos por aquilo até colocar a mão e dizer, alcancei a vitória. Então Jesus, o Jesus dos milagres, ele está aqui hoje de manhã dizendo a você que se você crer, preste atenção, você verá a glória de Deus. Ele veio dizer a você, sem que você percebesse a grandeza disso, olha, nada é impossível para Deus e nada é impossível para aquele que crer. Então se você crer realmente, for perseverante, sabe, está certo do que você está fazendo, você é colocado no mesmo patamar de Deus. Você acha que Deus fez o homem para quê? Ele fez o homem para ser sua imagem e semelhança. Ele não fez o homem para ser volúvel, ele não fez o homem para derrota, ele não fez o homem para o pecado. Ele fez o homem para ser igual a ele, imagem e semelhança. Bom, atencioso, vencedor, triunfante sobre qualquer coisa que viesse no seu caminho. É a dúvida que te levou para o buraco, é a incredulidade, é a parceria com Satanás que faz com que os problemas aumente na sua vida. Quando a gente vem dizendo que Jesus faz o milagre da desconstrução, nós precisamos parar aqui para lembrar que ele desconstrói na vida das pessoas uma frase chamada impossível. Não existe tal coisa como impossível. Tudo é possível para aquele que crer. Então ele está desconstruindo um paradigma que Satanás estabeleceu na nossa cabeça, porque desde pequeno nós somos ensinados que nós vivemos num quadradinho. Você só anda de acordo com aquilo que você crê. A sua fé está limitada, mas a fé genuína na palavra de Deus chama as coisas que não são como se fossem. Então você cria, você libera a sua fé. Olha Jesus dizendo, olha Jesus dizendo, se você disser para aquela montanha, mova-te e lança-te no mar e não duvidares, isto será feito. Mas olha o que é a dúvida. Você vai olhar para uma montanha. Eu não estou falando, o exemplo aqui, ele é metafórico, ele é apenas uma parábola, ele é apenas para você entender. Mas você olha para um obstáculo e diz, eu não quero isto na minha vida. Mas o obstáculo diz, mas eu vou ficar aqui. É como se você dissesse para um monte, sai do meu caminho. E o monte continuasse lá. Então você olhasse e dissesse, é bem o que eu falei, mas ele não quer sair. Você é chamado a destruir aquele monte pela sua fé. Então como é que isto acontece? Você diz e aparentemente ele está lá, mas você creu. E um grãozinho imperceptível rolou daquela montanha. Vamos dizer, um grãozinho de areia. Eu queria te perguntar, a montanha é a mesma? Faltando um grão de areia? Não, ela está se movendo. E no dia seguinte, move outro grãozinho de areia. E você olha e diz, mas eu não estou vendo diferença. Mas você foi trabalhado para crer, então você sabe. Não, espera aí, eu posso até não estar vendo. Mas eu sei que algo está se movendo além da minha visão. Isso se chama fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Então você simplesmente sabe que você está sendo movido para um milagre. E daqui um pouco aquilo diminui, daqui um pouco diminui. E você nunca deixa de crer até aquilo desaparecer. Então não há nada impossível. Tudo é possível aquele que crê. Enquanto eu estou falando, eu estou desconstruindo uma obra que o diabo fez e colocou na sua vida como impossível. Mas eu quero afirmar a você que Jesus, nos milagres, desconstruiu isto. Então ele ensinou as pessoas a pedir, ele ensinou as pessoas a crer, ele ensinou as pessoas a ter paciência para ver os resultados. Eu estou dizendo a você que Jesus Cristo é, não era, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes a nossa impaciência quer fazer que as coisas não sejam reais. Mas eu quero lembrar a você que se você crê, a partir de hoje, deste exato momento, as obras de Satanás foram desconstruídas. E você vai ter uma vida vitoriosa e milagrosa. E você vai sair da condição que você achava que você nunca podia sair, de um atoleiro, de uma inércia. É impressionante Jesus encontrar com um centurião. Veja só o valor que Jesus dá na fé. Ele encontra com um centurião. E aquele centurião disse, Senhor, o meu criado está enfermo, está paralisado, ele não se move. E Jesus olhou para ele, veja só, esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus dos milagres. Ele disse, eu vou curar o seu criado. E o centurião, o centurião era aquele que era chefe de cem pessoas. Ele tinha cem soldados à sua disposição. E o centurião volta para Jesus e disse, Senhor, eu nem sou digno de que entres aqui na minha casa. Talvez a sua casa seja um ambiente sujo, de brigas, de nudez, de assaltos, de crime, de vergonha. Sabe, coisas que você sabe que Jesus nem poderia ir na sua casa. Mas aí ele disse, olha, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas se tu disseres uma palavra, o meu criado viverá. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu tenho pessoas que eu digo, vá e ele vai. Vem e ele vem. E ele reconheceu que Jesus era uma pessoa de autoridade que poderia mudar a situação com uma palavra. E eu quero dizer que Jesus pode mudar a sua situação com uma palavra. É esta palavra que está sendo adereçada a você neste programa. E Jesus disse, olha, eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo no povo judeu, nem mesmo em Israel, nem mesmo naqueles que são religiosos. E talvez você nem seja religioso, como o centurião não era. Mas reconheceu que Jesus é o Jesus dos milagres. Então, o que é que ele fez? Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, diga uma palavra e o meu criado viverá. E Jesus disse, vá e seja feita conforme a tua fé. Então, se você crer, vai ser realizado conforme você crer. Mas quando você diz, eu não posso, eu não dou conta, isto é impossível, o diabo diz, eu tenho você do meu lado. Então, o problema, a dificuldade, a doença, a situação, a condição de vida, vai mandar. Mas quando você resolve a crer, você diz, aqui tem um chefe. Aqui quem manda é a fé, não é a circunstância, não é a impossibilidade, mas é a minha fé. E eu quero afirmar para você, com esta Bíblia de Deus, que é a verdade absoluta, que olha, você vai vencer. Se nós tivermos fé e confiarmos, nós seremos mais do que vencedores em todas as coisas. Então, foi assim que nós encontramos Jesus ainda, aqui no seu sermão, dizendo às pessoas a necessidade de pedir, de bater, de procurar, de insistir e de nunca desistir. É coisa maravilhosa. É Jesus dizendo, olha, deixa eu entrar na sua vida e você, eu abro a oportunidade para você entrar também na minha vida. Então, deixa eu entrar e ser parte da sua história e você será parte da minha vitória, dos meus atos, dos milagres, daquilo que eu vim fazer, de te ajudar. Então, ele disse, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Porque Deus honra aqueles que creem e Deus é inimigo daqueles que duvidam. A minha pergunta a você que está em casa, o que você gostaria de ser? Amigo de Deus ou inimigo de Deus? Estar ao lado de Deus? Eu quero dizer a você, eu sou amigo de Deus. Por quê? Porque um homem como eu, figurado na Bíblia, num homem chamado Abraão, passou a ser amigo de Deus porque creu na impossibilidade. Deus veio a ele e disse, saia da tua terra e da tua parentela. Ele saiu. Ele creu no que Deus falou. Daqui a um pouco, Deus falou, eu vou te dar um filho. Mas, senhor, eu tenho 75 anos. A minha mulher, nós não temos mais nem relação. Secou as veias, secou o útero, como é que eu vou ter filho? Então, esta é a impossibilidade. A impossibilidade sempre está diante de nós. E aí, então, ele resolve crer. Ele resolve entender e aceitar que Deus é tão poderoso para mudar qualquer conceito e qualquer situação que ele crê. Ele simplesmente disse, creu. E creu Abraão em Deus. E isto lhe foi imputado por justiça. E Deus honrou aquilo que ele creu. E, às vezes, os quadros se tornam impossíveis e complicados, porque cada passar do ano na vida de Abraão, complicava mais a situação. Era 75, 76, 80, 90, 99 e o Abraão ainda não tinha o filho. Não era mais possível ter filho? A Sara já com 90 anos e ele com 100. E Deus aparece e diz, agora eu vou fazer. Quando você pensa que não há mais solução, o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, que é infinito, que é invisível, que veio em Cristo, ele aparece pessoalmente para Abraão, vestido numa carne, numa teofania, e come com Abraão e diz, eu não esqueci do que eu falei para você, eu agora vou mudar sua vida. E a Bíblia diz que ele transformou Abraão de um velho a um jovem. Ele voltou à juventude, à Sara também, depois de velha até um rei, desejou ficar com ela, desejou tê-la por mulher, da mãe era a sua beleza. Eu quero dizer que Jesus quer fazer sua vida ser bela. Pode estar velha, destruída, carquética, cheia de rugas, cheia de que ninguém quer nada, Jesus quer mudar sua história. Mas precisa crer, precisa ser amigo de Deus. Eu vim aqui para o teu bem, eu vim aqui como amigo de Deus dizer a você, e o Deus, de milagres, quer mudar sua vida e está fazendo a você as mesmas promessas. Então, nós vamos pedir, nós vamos crer, nós vamos buscar, nós vamos achar e nós vamos bater e o céu vai se abrir. Vamos orar juntos nesta hora? Pai, é em teu nome, é crendo na tua palavra, é destruindo conceitos e sofismas e levando isto prisioneiro a Cristo. Nós viemos aqui com esta mãe, com este pai, com esta moça, com este homem, com esta criança, com essas pessoas que pararam para me ouvir. Eu venho aqui pedir por eles, eu vim aqui buscar a bênção por eles. Eu vim bater na tua porta e dizer, tem misericórdia deles e diga uma palavra e muda a vida dessas pessoas completamente. É minha oração, é meu pedido. Em nome de Jesus, muda a vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.